Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimas. Bem-vindo ao nosso vídeo, obrigado por estar aqui. Eu quero agradecer muito a vocês, porque cada dia mais a nossa família tem crescido muito, estou muito feliz. E desde já, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum tipo de notificação e compartilhar nossos vídeos. Então meninas, hoje eu vou mostrar para vocês uma opção de mesa posta para o dia das mães. Para que vocês venham fazer na casa de vocês, para a mãe de vocês ou para a sogra de vocês. Então eu vou fazer uma mesa posta hoje. Os tons que eu vou usar é preto, rosa e amber. É esses tons que eu vou usar e eu vou mostrar tudo para vocês, espero que vocês gostem. Então é isso meninas, bora para o vídeo. Bom meninas, o que eu vou usar são essas taças amber, essa jarra amber, esses vasinhos amber. Vou usar também um pouquinho de dourado, como esse love e essas bandejinhas. Os guardanapos brancos e esse jogo americano que ele é dourado. Eu já usei bastante aqui, acho que vocês já viram bastante ele aqui, eu adoro ele. Vou usar esse porta velas também, portas velinhas artificiais. Esses talheres que são pretos, que eu adoro. E vou usar esses pratos aqui que eu nunca usei, esse jogo que eu nunca usei. E eu vou mostrar para vocês, ele é de flamingo, ele é bem bonito. E também essas taças pretas. Então meninas, é isso, bora para a montagem. Lions roaring in the morning sun Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way Bloods jumping on our human hand Grasping into a life Life is happy but it's so insane We must merely make a strife Savannah, I don't call me no Savannah, we'll ever be alone Savannah, the beauty of the world Savannah, let's all take a whirl Savannah The light is gone and come The birds have just begun We will always take a stand For the people, for the land Let's go back to when we were young Olha, meninas, como ficou maravilhoso Olha como ficou Olha um pouco distante, como ficou maravilhoso Eu tô amando I'm coming home, Savannah We'll never be alone Savannah, the beauty of the world Savannah, let's all take a whirl Savannah I'm coming home, Savannah We'll never be alone Savannah Savannah My beauty of the world Savannah Let's all take a whirl Savannah Savannah I'm coming home, Savannah I'm coming home, Savannah I'm coming home, Savannah I'll never be alone Savannah Quinas está ficando dessa forma Está ficando linda Vai ser bem simplesinho Só vou fazer assim Só vou fazer isso aqui Só isso Já está maravilhoso E aí eu vou fazer o restante Eu vou fazer os outros E já volto aqui para mostrar para vocês Então meninas ficaram todos prontos Eles ficaram assim Bom meninas e ficou dessa forma aqui Os guardanapos Ficou assim Dessa forma Gente está ficando tão bonita Eu estou achando maravilhosa Espero que vocês gostem Comente aí o que vocês estão achando Se vocês estão gostando Se vocês querem uma mesa vermelha Uma mesa com rosinha claro Vocês veem uma menininha aí Ignore Está ali só aprontando Bom já coloquei aqui o porta velas Agora vou colocar os dois racinhos Vou colocar duas corzinhas Cadê um E ficou dessa forma A mesa do dia das mães Eu achei que ficou bem bonita Bem delicada Eu vou botar de perto para vocês E ficou dessa forma Meninas eu estou amando Ficou muito delicada Ficou muito bonitinha Muito linda Eu espero que vocês gostem aí Se inspirem para você fazer No dia das mães para sua mãe Para sua sogra Para sua tia Que é mais chegada que uma mamãe E por aí vai Gente eu estou amando Para sua madrinha também Olha que maravilhoso E eu vou me despedindo por aqui Meninas Obrigada por assistir nosso vídeo Um grande beijo Uma ótima semana Uma semana abençoada Cheia de realizações para vocês Que o Senhor seja o guia de vocês Diariamente E é isso meninas Tchau E é isso meninas E é isso meninas